O NACIONAL Com mais oportunidades A conseguir construir o seu jogo Em várias vezes conseguiu chegar à beleza do adversário Penso que quando é 1 a 0 Se alguém poderia ter marcado um golo Seríamos nós, porque tínhamos mais o ascendente do jogo Penso que até ao intervalo o jogo esteve sempre controlado Nunca foi um jogo que a gente teve Até ao intervalo dificuldades em controlar Mas pronto, depois tivemos aquela situação também Duas situações seguidas que Metemos dois jogadores no chão, mas há uma que Realmente foi mais grave do que nós queríamos Tivemos que tirar o alaça no intervalo E acabamos por Por, entre aspas A ganhar um 0, o adversário reagiu Tem qualidade, vinha de 6 vitórias seguidas Como é lógico, um adversário que tinha 5 pontos de avanço Estava confortável na tabela Portanto, balanceou-se para o ataque Nós, através da organização defensiva Fomos controlando o adversário Quase sempre bem, nem sempre como queríamos Porque por vezes estávamos demasiado baixo Em certas alturas do jogo O que se podia tornar perigoso, apesar de não terem criado um perigo iminente Podia-se ter criado Podia ter acontecido Em contra-ataque tentávamos lançar algumas iniciativas Mas nem sempre com algum discernimento para ter a bola Tivemos pouca bola na segunda parte, na minha opinião Ao contrário do que na primeira parte E acabamos por, através também De uma atitude enorme dos meus jogadores Porque é mesmo assim Eles correram muito Eu tive jogadores que correram muito dentro do campo Dentro do campo a viver-se o jogo Fora do campo a viver-se o jogo Nas bancadas, no banco Portanto, uma união muito grande Que foi visível também no final do jogo Nos festejos E é assim que muitas vezes ganha jogos E muitas vezes consegue construir equipas vencedoras E foi isso que a gente hoje teve aqui Uma palavra para os meus jogadores Principalmente por toda a atitude que tiveram O treinador do Farense queixou-se de uma penalidade Qual é a sua perspectiva? O treinador do Farense queixou-se de uma penalidade Tenho que ir perguntar A ele Ele queixou-se hoje Não tenho nada a dizer sobre isso Em termos de O que é a perspectiva desta vitória Produz para dois pontos Para o primeiro-clasicato Em termos também de interação Foi muito importante esta conquista Sim O objetivo não era fácil Encarar este ciclo de jogos Se nós repararmos Tivemos o Covilhã Tivemos também aí da Casa Pi E agora o Farense São três vitórias consecutivas Que nós conseguimos Penso que esta era bastante importante Porque nós queríamos estar Na luta que estamos Queríamos continuar bem posicionados Na luta que estamos E penso que conseguimos fazer isso E não era nada fácil Portanto, como eu disse Dar os parabéns aos meus jogadores Por toda a atitude Aos adeptos porque viveram o jogo intensamente E tiveram sempre junto de nós Sempre junto da equipa E é assim que, como eu disse Que vamos jamealhando pontos Vamos conseguindo vitórias Vamos conseguindo estar mais à frente na tabela E vamos conseguir pôr o nome nacional da Madeira mais acima Nesta luta que é muito grande Como nós ainda hoje vimos E como temos visto ao longo do ano todo No campeonato Ok, muito obrigado Ok, muito obrigado